Oh, nois, como que eu cheguei? Mais outra vez, a pesca me vai andar Oh, nois, como que eu cheguei? Mais outra vez, a pesca me vai andar Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, a pesca me vai andar Oh, nois, como que eu cheguei? Mais outra vez, a pesca me vai andar Oh, nois, como que eu cheguei? Mais outra vez, a pesca me vai andar Oh, nois, como que eu cheguei? Mais outra vez, a pesca me vai andar Minha água, mamãe vai andar Minha água, mayona Minha água, mayona Minha água, mayona Minha água, mayona Minha, Anderson Minha 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 Música 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 Música